No celular de um dos suspeitos, ele exibe as armas apreendidas pela polícia. O homem é apontado como Igor Humberto dos Santos, um dos mortos durante o confronto com a Rotam. Ao todo, foram apreendidos seis armas de fogo, entre elas duas pistolas e uma espingarda de grosso calibre, munições, explosivos e essa ferramenta que seria usada para arrombar o banco. Segundo as investigações, eles se preparavam para roubar uma agência bancária em Goianira. Eles já foram indiciados, inclusive, Nova Crixás, Itaberaí, todos eles já foram indiciados pelo próprio grupo anti-rouba banco quando finalizou o inquérito. A polícia já vinha acompanhando os passos da quadrilha e conseguiu localizar em Goianira um carro roubado que seria usado na ação pelos bandidos. Dentro dele, estavam quatro suspeitos, fortemente armados. Segundo os policiais, eles reagiram à abordagem e acabaram mortos. Depois disso, a equipe se deslocou até uma casa em Aparecida de Goiânia, que seria usada como base de apoio da quadrilha. Lá, outros dois homens foram baleados e também morreram. Todos os suspeitos já tinham passagens pela polícia. Entre elas, tráfico de drogas, roubo, posse legal de arma de fogo e homicídio. Dois carros roubados foram recuperados com a quadrilha. O delegado do grupo anti-rouba banco acredita que o alvo dos bandidos não eram os caixas eletrônicos, mas sim o cofre do banco. A gente acreditava que eles trabalhavam com um período de ação maior do que aquele que eles utilizam para explosões de caixa eletrônica, que não passa o que é de dois minutos. Então a gente acreditava que eles foram com esse poder de armamento para segurar a polícia militar. Eles estão fazendo uma migração para esses crimes de roubo a banco, de roubo a caixa eletrônico, como uma forma de se capitalizar ou recapitalizar em cima desses prejuízos que eles têm tido com a ação forte das polícias goianas.